Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo de montagem de bolo, sim. Aí você deve estar pensando, ah, mais um vídeo de montagem. Sim, gente, só que é um vídeo de montagem mostrando passo a passo, porque muitas vezes você fala, nossa, seu bolo ficou retinho, o recheio ficou tão certinho. Pois é, assiste esse vídeo aí que eu tenho certeza, ah, e tem uma super dica nesse vídeo aí também, de como você colocar frutas frescas no recheio para não vazar e nem ficar aparecendo no bolo, gente. Assiste aí, vai, tenho certeza vocês não vão se arrepender. E você que não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu sou Miriam Clemente e trago sempre conteúdos de confeitaria, bolos decorados, doces, enfim. Esse mundo tão doce que eu faço parte e tenho certeza que você vai amar fazer parte também. Então aproveita, já se inscreva, toca no sininho. Gente, tem gente que me fala assim, mas que sininho é esse que você tanto fala? É um sininho que tá aqui no cantinho, ó, mais abaixo aqui. Toca aí nele e ativa as notificações que você vai ser sempre avisado pelo YouTube toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. E tem vídeo novo toda semana. Faça com muito carinho, com muito amor pra vocês, assistam outros vídeos aqui do canal, entra na playlist também, tá bom? Então vamos deixar de conversa afiada e bora pro vídeo! Bom, gente, pra começar a montagem, eu deixo meus bolos, ó, embalados no plástico filme pra não ressecar. É uma dica super importante isso daqui, tá? Eu asso um dia antes e aí eu deixo eles guardadinhos. Você pode deixar na geladeira ou deixar em temperatura ambiente mesmo, não tem problema nenhum de um dia pro outro, tá? Se for mais dias aí, é bom você deixar na geladeira. Bom, gente, pra ficar uma montagem perfeitinha, ó, eu coloco esse tapetinho aqui. Eu tô com a minha base aqui, tá? Já tá tudo higienizado, tudo limpinho, mãos, unha curta, tudo normal. O que que eu faço? Os meus discos de massa, cortei não, eu assei separado e aí eu tiro só o topinho. Eu gosto de tirar o topinho pra calda ficar bem molhadinho, tá? Pra calda introduzir bem. Aqui eu coloco, eu tô usando o recheio aqui, brigadeiro branco. Eu vou deixar o link na descrição de tudo que eu tô usando nesse bolo. A massa que eu tô usando é a chifon, já ensinei aqui também no canal, então eu vou deixar tudo pra vocês. Aí eu venho com a minha massa, dou uma apertadinha nela aqui, ó, centraliza ela. Venho com a minha calda, aqui é água e leite condensado. Lembrando que essa massa chifon, ela já é úmida, gente, ela é fofinha e bem úmida e estruturada. É muito boa essa massa, eu gosto de usar muito ela, pros meus bolinhos. Aí aqui eu tenho o recheio de Nesquik, que eu também, ou é bicho de pé, uns chamam de bicho de pé, outro de Nesquik. Muito usado em bolo sensação também. Eu vou deixar na descrição pra vocês também. Geralmente eu faço uma cinta de contenção. Aqui eu não vou fazer porque esses dois recheios que eu tô usando aqui, eles são bem firmes mesmo. Então não tem necessidade. Mas tem um vídeo aqui que ensina, fala sobre cinta de contenção. Leia bem a descrição do vídeo, gente, que eu sempre deixo informações bem importantes na descrição. Eu venho com a minha espátula aqui, só pra dar uma alisadinha. Não se preocupe se ele não foi muito aqui na lateral, que na hora que a gente for prensar, ele vai pra lateral, tá? Agora eu venho com a minha outra, o outro disco, tá? Eu gosto de deixar essa parte pra cima, pra calda entrar bem. Encaixo ele aqui, ó, e venho com a calda. Bom, eu fiz essa barreira aqui, agora eu vou pôr um pouco de recheio, um pouco mais raso, aqui no fundo. Só uma camada fina, tá? Tem várias maneiras de fazer, você pode pôr o morango aqui, no caso aqui eu vou usar morango. Você pode pôr o morango direto em cima da massa, ou fazer dessa forma que eu tô fazendo, tá? Eu vou fazer mais uma camada aqui, ó, da cinta de contenção. E outra coisa, uma dica que eu dou pra vocês, ó, eu piquei o morango agora, tá? Acabei de picar ele, não faço com antecedência de um dia, eu faço na hora mesmo. Por exemplo, esse bolo aqui, gente, ele é pra 5 horas da tarde. Agora deve ser umas 2 e meia, 3 horas. Então eu já começo a montar ele no dia, porque o morango, ele solta água. Então o morango tem que tá bem fresquinho, tem gente, coloca açúcar, se você quiser colocar açúcar, deixar sorando. Eu não gosto, porque senão eu vou agregando muita coisa doce no meu bolo, né? O recheio já tá doce, aí é de cada um. E ó, eu capricho no morango, hein? Põe bastante morango aqui, pra agradar o cliente. Pronto, coloquei o morango. Agora eu vou terminar de cobrir aqui com mais uma camada fina de recheio, tá? Pro morango ficar bem preso aqui dentro. E é lógico, terminando de prensar aqui, a gente vai levar esse bolo na geladeira. Ele vai ficar aí no mínimo, tá? Se você quiser fazer até um pouco mais cedo, umas 3, 4 horas na geladeira. Eu vou pôr um pouquinho no freezer, como que eu tenho pouco tempo. Então eu vou pôr no freezer. Mas o freezer, gente, não é pra vocês deixarem lá e esquecerem lá o bolo pra congelar, tá? É só pra firmar mesmo o recheio. Pronto, ó, passei a espátula. Agora aqui, ó, o último disco, como eu gosto de pôr essa parte aqui sempre pra cima, eu venho e já molho com a calda aqui, ó, na minha mão mesmo, tá? Como é uma massa já úmida, eu não preciso encharcar muito. Ó, molhei, espero ele assentar. E aí eu vou pôr aqui agora. Aí eu venho com o meu acetato, tá? Muita gente pergunta, eu uso acetato. Eu vou embalar ele com o saquinho plástico, você pode colocar o plástico filme também. Esse saquinho plástico, gente, é próprio pra alimento, tá? Você acha em supermercado, de rolinho. Deixa eu até mostrar o meu aqui, ó. Eu comprei assim, ó, de rolinho, tá? Tem uns que vão em freezer. Que aqui, ó, você já protege o seu bolinho, tá? Ah, você fala, posso colocar o acetato direto? Pode também. Eu já fiz isso, acho que tem até vídeos meus aqui fazendo isso. Aí eu achei melhor fazer agora desse jeito. Fica prático pra mim também. Aqui, gente, ó, a gente vai ajustar, tá? Não precisa apertar muito, não. Você vai ajustar, ó, aqui, ó, bem justinho. Aí eu venho com o durex, tá? Esse acetato você acha em loja de confeitaria, tá? Em rolinhos. Tem de 15 centímetros de altura, 20 centímetros. Você acha de vários tamanhos, né, de altura. Aí aqui, ó, gente, é onde eu vou assentar o recheio agora, ó. Pra ele ir pra bordinha e ficar bem certinho. Pronto, ó. É isso aqui, ó. Vou levar pra geladeira agora, deixar rapidinho lá no freezer, né? Pronto, ó, gente. Ficou na geladeira por algumas horas. Agora eu vou tirar o acetato. Ó, fica mais fácil quando eu coloco o saquinho, ó, por causa disso, tá vendo? Pra tirar o acetato. Aí é só tirar o saquinho. E, ó, o bolinho tá pronto pra confeitar. Espero que gostem. E aí, gostou do vídeo? Deixa um comentário aqui pra mim, vai. Amo ler os comentários de vocês. E, é claro, se ficou alguma dúvida, deixa aqui também. Porque quem me segue sabe que eu procuro ajudar e responder na medida do possível, tá bom? Te espero também lá no Instagram. Vamos lá, gente, pro Instagram me ajudar lá também. E, é claro, vou falar do meu canal de vlog que eu tenho aqui também no YouTube. Vou deixar o link na descrição pra vocês. Se você gosta desse conteúdo de vlog também, vai lá, se inscreva e bora lá viver comigo várias aventuras aqui no litoral, tá bom? Gente, obrigada pela companhia. Deus abençoe por ter assistido o vídeo até aqui. Beijo enorme pra vocês. E, é claro, te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!